Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui de um outro remédio. Nós vamos falar do bupropiona. A bupropiona é um remédio amplamente utilizado como antidepressivo e também para tratamento de parar de fumar. Então hoje a bupropiona é um remédio mais utilizado para tratamento de parar de fumar. Há pouco tempo começou a ter uma versão que é a XL, que é uma liberação prolongada. A bupropiona, ela deixava, quando não na versão simples, algumas pessoas tinham insônia com ela. E agora nessa versão de liberação lenta, esse problema passou. Em geral, um tratamento de parar de fumar que dura aí quatro meses, a maioria dos pacientes com a bupropiona param de fumar em oito dias. Então, se você conhece alguém que fuma, você conhece alguém que já fez tratamento para parar de fumar, provavelmente usou essa bupropiona. Tem vários remédios, várias marcas, vou falar algumas aqui, mas não é propaganda, não ganhamos nada da indústria farmacêutica para isso, mas é o Alpes, o Bupi, o Zetron, o Bupium, são algumas marcas de bupropiona. A bupropiona, ela também é usada como antidepressivo, um antidepressivo de muito boa qualidade, tanto puro quanto associado para depressões mais avançadas. Essa droga, ela ocupa os receptores nicotínicos do cérebro, por isso que ela ajuda no tratamento de parar de fumar e ela tem uma grande vantagem que ela não diminui a libido. Muito dos antidepressivos diminui a vontade de namorar e a bupropiona não atrapalha essa parte aí. Tá bom? Então, já tinha ouvido falar da bupropiona? Conhece alguém que está precisando fazer um tratamento para parar de fumar? Compartilhe esse vídeo, procure seu médico, tenha um juízo. Um abraço, fiquem com Deus, até breve!